Eu e Johnny! Oi! O meu nome é Lucas e eu tô indo visitar o Johnny! Vem comigo! E aqui tá a casa do Johnny! Johnny! Eu cheguei! Oi, Lucas! Johnny, olha que clima mais maravilhoso! Hoje tá perfeito! Vamos brincar! Assim seria perfeito, Lucas! Mas eu não posso sair muito longe de casa! Tu não pode ir pra longe de casa? Nem ali? Pra caixa de areia? Não! Nem pra caixa de areia! Johnny, tá tão pertinho! Uma pena que tu não possa ir brincar comigo! Hum... Então eu não posso fazer nada! Vamos brincar aqui! Johnny, eu tenho uma ideia! A gente vai fazer uma caixa de areia aqui, pertinho de casa! Me espera aqui, Johnny, já que eu volto! Uma piscina! Pra que que você acha que eu quero uma piscina? A piscina vai servir como nossa caixa de areia! Eu também vou pegar uma bomba pra gente inflar nossa caixa de areia e... E uma pá grande pra mim! Hum... E uma pá pro Johnny também! Hum... Qual pá tu acha que ele vai gostar mais? Hum... Eu tive uma ideia! Vamos fazer... Minha mãe mandou! Minha mãe mandou eu escolher esse daqui! Mas eu vou escolher esse daqui! Eu vou levar essa pá pro Johnny! Você sabe o nome dessa cor? Sim! Laranja! Agora sim! Perfeito! Eu vou voltar pra casa do Johnny! Vem comigo! Johnny, olha só! O que eu trouxe! Muitas coisas interessantes! Hum... Lucas, mas tá seco! Eu trouxe uma bomba, Johnny! Aqui tá ela! Agora a gente vai encher! Ô! Hahaha! Agora sim! Ficou perfeito! Lucas, eu acho que tá faltando alguma coisa! O que, Johnny? Você sabe o que que tá faltando? Lucas, nessa caixa de areia tá faltando areia! É claro! Como que eu não pensei nisso? Pra pegar areia, a gente pode pegar na caixa de areia! Hahaha! É! Mas eu não posso ir pra longe de casa, Lucas! Eu tenho uma ideia, Johnny! Eu vou ligar pro teu pai! 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 Oh! Estou me ligando aqui! Alô? Oi, Papa Johnny! Aqui é o Lucas! Eu queria saber se o Johnny pode ir na caixa de areia comigo pra pegar areia! A gente vai brincar aqui perto de casa! É claro, Lucas! Só não demore muito! Obrigado, Papa Johnny! Johnny, ele deixou! Vamos, vamos! Vamos lá pegar areia! E você vem com a gente também! Pronto, Johnny! A gente chegou na caixa de areia e a gente vai colocar areia aqui dentro! Você também gosta de brincar em caixa de areia? Agora sim! Eu tenho certeza que essa areia vai dar pra encher a nossa caixa de areia! E agora? Onde que eu vou, Lucas? Aqui a samba tá cheia de areia! Ué, Johnny! Você vai em cima da montanha de areia! Haha! Eu vou em cima da montanha de areia! E agora vamos voltar pra casa do Johnny! Vem! Pronto! Agora a gente vai colocar areia na nossa caixa de areia! Haha! Olha só quanta areia a gente tem aqui! E agora a gente vai colocar areia na nossa caixa de areia! Vem, Johnny! Vem brincar comigo na nossa caixa de areia! Vamos, Lucas! Hum... O trator eu não quero! Hum... O trem também não! Sim! O caminhão! Haha! Perfeito! Vamos fazer! Vamos fazer! Sim, Lucas! Agora a gente tem que tirar o excesso! E agora a gente precisa bater um pouquinho! Haha! Que legal! Obrigado, Lucas, por ter brincado comigo hoje! Haha! Que nada, Johnny! Foi um prazer brincar contigo hoje! E você? Você também gosta de brincar com seus amigos? Não se esqueça de assistir os próximos vídeos e se inscrever no canal! Tchau! Eu e Johnny! Oi, tudo bem? O meu nome é Lucas! Ah, você sabe o que aconteceu com o Johnny? Johnny, por que tu tá chorando? Me conta, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Eu perdi minha rodinha! Haha! Agora a gente vai ajudar o Johnny! Me espera aqui que já que a gente volta! Olha só o caminhão que eu tenho aqui! É muito legal! E agora a gente vai ajudar o Johnny! Vem comigo! Haha! Johnny, e agora tu me conta onde que tu andou pra gente procurar a tua rodinha! Vem, Lucas! Eu vou te mostrar! Eu estava na piscina de bolinhas! Então, a gente vai pra piscina de bolinhas! E você, vem comigo! Haha! Ah, aqui tá a piscina de bolinhas, né? Sim, Lucas! É aqui que eu tava brincando! Entendi, Johnny! Então vem procurar comigo! Johnny, tá demorando muito! Calma aí, eu vou procurar sozinho! Onde está? Onde está? Lucas! Johnny, não tá aqui, cara! E agora? Johnny, agora me conta onde mais tu andou! Eu também andei na piscina! Então, Johnny, a gente tem que ir na piscina! Vem! Johnny, me conta como que tu brincou nessa piscina! Você sabe como que o Johnny brincou? Eu estava andando nessa boia! Que bom, Johnny! Você pensou super bem! Agora a gente tem que procurar tua roda aqui na piscina! Oh! Parece que a gente pegou alguma coisa, mas não é a rodinha do Johnny! Johnny, tem certeza que essa não é a tua rodinha? Não, com certeza não é ela, Lucas! Então tá bom, a gente não precisa! Então, Johnny, a gente tem que procurar em outro lugar que tu andou aqui na piscina, não tá? Eu também brinquei na caixa de areia! Então a gente vai procurar na caixa de areia! E você também vem comigo! Sim, sim! Caixa de areia! A caixa de areia! Tem tanta coisa! Johnny, quem que fez toda essa bagunça? Eu brinquei aqui, Lucas! Johnny, mas aqui tá uma bagunça! Como que a gente vai achar a tua rodinha? A gente precisa guardar todos esses brinquedos pra achar a tua roda! E agora, nós vamos ajudar o Johnny a guardar todos os brinquedos! Lucas, Lucas! Ainda tem um regador! Ah! Oh! Johnny! Eu achei tua rodinha! Johnny, essa é tua rodinha, né? Sim, sim, Lucas! A gente tem os instrumentos especiais pra ajudar o Johnny! E agora, a gente vai ajudar o Johnny! Vem, Johnny! Johnny! Johnny, confere pra ver se tá tudo bem! Sim, Lucas! Tá perfeito! Pronto! Agora a gente vai ajeitar tudo e após isso, quando tiver tudo arrumado, a gente pode ir pra casa! Vem! Sim, sim! Vamos pra casa! Vamos! Vem, Johnny! Pronto, Johnny! A gente chegou em casa! E os brinquedos, Johnny! A gente vai colocar no lugar, tá bom? Vem! Pronto, Johnny! Agora tá tudo perfeito! E você, não se esqueça de guardar todos os seus brinquedos! Ah! E também não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal! Tchau! Tchau! Oi, eu sou o Lucas! Olha só quantos animais! Isso nem parece uma fazenda, parece um zoológico! Oi, Lucas! Se apressa! Por quê, Johnny? É um leão! Lucas, eu trouxe novos animais pra sua fazenda, mas agora eu tô com medo! Johnny, mas esses não são animais de fazenda! A gente precisa colocar eles nas gaiolas pra que a gente possa devolver eles pra natureza! E agora, essa gaiola grande... Ah! Mas como que a gente vai pegar o leão? Eu acho que eu já sei! E agora a dona girafa e a zebra. E agora o elefante. Vai lá, vaquinha, vai lá. Johnny, a vaca é um animal de fazenda. Ela pode ficar na nossa casa. As vaquinhas são muito úteis. Elas dão sempre muito leite. Oh! Nós chegamos. E aqui nós estamos na savana, onde todos esses animais selvagens vivem. Muito legal! Elefante, você está livre. Zebra, você também está livre. A dona girafa também pode sair. O guepardo também pode ir. E agora o rei da selva, o leão. Johnny, a gente fez um ótimo trabalho. Agora todos os animais estão livres. Ah, e agora? Quem que vai morar na minha fazenda? Tudo bem, Johnny. A gente pode ir no mercado para comprar animais de fazendas. Não esses que são selvagens. Eba, vamos lá. Tchau, animais. Pronto. Agora a gente chegou no mercado. E agora, vamos escolher os animais para a fazenda. O que você acha do cavalo? Ele é um animal para a fazenda ou não? Sim! Isso mesmo! O que você acha? O peru deve ir para a fazenda ou não? Sim! E o que você acha do porquinho? Ele é animal de fazenda ou não? Sim! Sim! E o ganso? É um animal de fazenda ou não? Sim! E por último, o burrinho. Ele é um animal de fazenda ou não? Sim! Senhor, quanto custam os animais? Três moedas. Um, dois, três. Eba! Agora nós temos animais. Vamos para a fazenda. Johnny, espera. A gente ainda precisa pegar comida para os animais. A cenoura, o milho, o brócolis, a maçã, a pera. Senhor, quanto custa? Uma moeda. Agora sim, Johnny, vamos para a fazenda. Vamos! Agora sim, nós estamos na fazenda. Olha só como os animais estão felizes na nossa fazenda. E agora a gente vai alimentar os nossos animais. O peru vai comer o milho. O porquinho vai comer a cenoura. Para o burrinho, a maçã. E para o cavalo, a pera. E o ganso, o brócolis. E a vaquinha vai comer o fino. Obrigado, Lucas. Agora eu sei quais animais que podem ficar na fazenda e quais que devem ficar livres na natureza. Muito bem, Johnny. Isso mesmo. E você? Você se lembra quais animais que podem ficar na fazenda e na natureza? Eu espero que você tenha lembrado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e assiste os próximos também. Tchau!